O Qualifica RS é uma iniciativa inovadora, uma iniciativa que quebrou tabus. A gente começou com o apoio da Fundação Lehman, internalizamos esse conhecimento de como fazer esses processos seletivos para essas funções. Uma iniciativa que rompeu os paradigmas dentro da estrutura do Estado, principalmente na sua primeira rodada, quando nós selecionamos todos os coordenadores regionais de educação, avaliando questões técnicas, questões humanas e questões conceituais. Isso é fundamental para qualquer gestão pública. Foi amplamente divulgado esse processo. Nós tivemos várias etapas de estudo, de participação, de provas, de avaliações. E nesse processo, nós já sentíamos que a ideia era inovadora, que a ideia ia dar certo. Todo o processo da Oralifica é um processo transparente, muito profissional. Você parte desde a questão das inscrições abertas, seja para servidores ou para quem é do mercado e de fora do mercado. A partir daí, você tem um processo de currículo, análise de currículo, um processo de avaliações de competências, entrevistas e depois essa lista, uma lista pequena e junta vem para a discussão de cada liderança que possa, de maneira transparente, clara, objetiva, selecionar uma pessoa sem qualquer tipo de interferência política. Eu atuava como coordenadora da educação infantil, numa rede municipal, enfim, mas me senti provocada, desafiada a participar de um processo seletivo tão interessante, que ocorreu pela primeira vez no Estado. Foi bastante desafiador, mas uma provocação muito importante por toda a proposta que foi apresentada. Foram sete etapas em que fui participando e evoluindo em cada uma delas. Acho que é um grande marco para o Estado do Rio Grande do Sul, essa inovação em selecionar pessoas com base nas suas competências e também na sua vontade, na sua disposição em fazer a diferença dentro do serviço público. É um processo bem técnico e, na minha visão, muito bem qualificado. No meu caso, eu já trabalhei em instituições públicas e já trabalhei em instituições privadas. Então, eu trago essa experiência de poder compor a visão, compor as ações de gestão com o que tem de melhor dos dois. A pessoa lá fora, o cliente, o cidadão é o mesmo, então ele também está esperando do Estado serviços que tenham o mesmo nível de eficiência do que ele encontra em outros locais. A seleção de gestores públicos, através de um processo seletivo, que busca um perfil específico para a área de atuação, com certeza é um ganho bastante grande, não só para a gestão, para o governo, mas também para toda a população. Esse processo de qualificação da gestão pública, ele passa a ter a pessoa certa, no local certo, com as condições necessárias para executar as suas atividades. A administração pública precisa estar aberta para receber novos talentos que venham de onde vierem, sejam já servidores públicos, sejam pessoas que estão trabalhando no setor privado. Então, é importante que todo mundo que tem interesse acompanhe no portal do Qualifica RS aquelas vagas que estão abertas, que estão disponíveis e trazendo seus conhecimentos, suas habilidades para colaborar com o Estado. Legenda Adriana Zanotto